Não vou negar que você me faz bem Na hora H, sabe fazer amor como ninguém Me enche de prazer, me pega de jeito O que cê faz comigo, cegado e desrespeito Mas sempre chega aquela hora Que você vai embora, eu nunca sei se voltar A minha cama é o seu Playground Só pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho e faz a parar Não aguento mais sofrer Por favor, me ajuda a te esquecer Só pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho e faz a parar Não aguento mais sofrer Por favor, me ajuda a te esquecer E pra pôr fogo no parquinho com o Pixote Poxa mais rapaziada Marcos e Beluta Pixote Pixote Não vou negar que você me faz bem Na hora H, sabe fazer amor como ninguém Me enche de prazer, me pega de jeito O que cê faz comigo, cegado e desrespeito Mas sempre chega aquela hora Que você vai embora, eu nunca sei se voltar A minha cama é o seu Playground So pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho e faz a parar Não aguento mais sofrer Por favor, me ajuda a te esquecer Por favor, me ajuda a te esquecer Só pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho e faz a entrar Se foruyor fake Vai, não ponto mal com o paintings E não chegou a te esquecer Por favor, me ajuda a te esquecer Vem, vem, vai Nua, 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 nua Não vou negar Pixote Obrigado! Bom demais, que energia! Fato de Beluta! Obrigado, gente! Pichote, sem palavras, sem palavras! Obrigado, mano! Pô, obrigado, tá louco! Obrigado, Turma! Obrigado, que honra! Que honra fazer parte dessa história, obrigado!